E na Band News FM, aí vem Denilson, Denilson Neles, oferecimento Iveco, você não vê, mas a cada curva nós estamos com você, a gente não para, Iveco e Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Denilson Neles com o Denilson Show, tava com saudade de falar isso, pô, eu fico te ouvindo, mas eu tava ali, né, brigando, esse meu joelho tá muito chato, cara. Agora, eu sei que você tem uns assuntos que você separou, mas eu não posso deixar de perguntar uma coisa pra você, o sujeito enfia a mão na bola, quase que a bola veste a mão dele como uma luva e lá fica, encaixada, se fosse de marshmallow ia ficar, aí o juiz marca o pênalti, eu nunca vi, a não ser talvez na várzea, quando o camarada tá, é o dono da bola, o juiz é pequenininho, aí vem aquele cara grandão, o juiz pegar e falar, não, já que você está reclamando e já que você está me mandando pra aquele lugar e lembrando que minha mãe também talvez tenha nascido não sei aonde, eu trabalhei não sei aonde, vou rever a sua posição. Bom, nunca vi. No entanto, sujeito, nível seleção, jogador de time grande e tal, vai pra cima do juiz, feito um lunático. O juiz ficou tão irritado que ele quase puxou a cueca, porque ele foi puxar o calção, quase que veio junto a cueca. O que é isso, pô? Não é possível. Nós nunca vamos aprender, Denilson do céu, nós nunca vamos aprender. Fala aí, Neg. Boa tarde, meu parceiro. O joelhão tá bem? Boa tarde, joelhão. E o joelhão? Tem que ser joelhinho, o problema é que é joelhão ainda, eu quero que fique joelhinho. Cuida, cuida, cuida que é uma lesão bem delicada, cuida bem pra voltar a ficar legal. Quer dizer, na medida do possível, né? Fala com propriedade, essa lesão de cartilagem ela é muito delicada. Bom, Debrinha, minha parceira, bem-vinda de volta. Obrigada. Descansada, né? Opa, conta pra mais uma semana. Meu Deus, FM. A rodada, na verdade, esse segundo turno tem trazido aí, eu mostrado algumas surpresas, né? Você falou desse lance do Palmeiras com o Internacional, Internacional e Palmeiras. O Internacional nunca ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, então existia já essa pressão pro Internacional, que vinha vivendo um momento muito, e vem vivendo um momento muito legal no Campeonato Brasileiro, com possibilidade aí de estar na Libertadores direto na temporada que vem. Internacional tá com 39 pontos em sétimo lugar da competição. Só que a expulsão do Edenilson, que é esse lance que você falou, Eneger, foi muito infeliz, né? A sensação que eu tive acompanhando o jogo, apesar, enfim, que o Felipe Melo também merecia ter sido expulso num carrinho, num Patrick, no meio do campo, no primeiro tempo, e aí a história do jogo poderia ter sido diferente, mas especificar esse lance do Edenilson, a sensação que eu fiquei com o árbitro daria o amarelo pra ele, pela reclamação. E aí alguma coisa o Edenilson falou, e você citou aí em outras palavras, que fez com que o árbitro mudasse de opinião rapidamente, e aí tirou o vermelho e deu um vermelho direto pro Edenilson. Prejudicou demais o Internacional, que até teve algumas oportunidades mesmo com o jogador a menos, eu acho que também tem uma questão de nervosismo por parte do... teve, né? Nervosismo por parte do Palmeiras, por essa pressão, a volta do torcedor, e cada vez mais o torcedor vai estar presente nos estádios, graças a Deus, mas também tem essa cobrança. Luiz Adriano, por exemplo, foi substituído e foi substituído com vaias, né? Porque no jogo anterior, contra o Bragantino, ele bateu boca ali com o torcedor, então o torcedor acaba vendo as imagens nas redes sociais e leva isso pro pessoal, né? Então ele foi substituído, acabou sendo vaiado, mas vitória importante pro Palmeiras, pra dar uma recuperada, tá muito próximo aí da grande final de Libertadores, então é importante você vencer alguns jogos. Falar um pouquinho também, Oineg, se você me permite, e Débora, e ouvintes, do que aconteceu lá em Porto Alegre, a vitória do Grêmio, por fim o Grêmio venceu, continua ainda na zona de rebaixamento, com 26 pontos, mas há dois pontos aí de uma possível saída da zona de rebaixamento, vale lembrar que o Grêmio tem dois jogos a menos, não importa, né? São adversários fortes, que é o caso do Flamengo e do Galo, mas enfim, o Galo, por exemplo, perdeu pro Atlético Goianiense, então toda a previsão que a gente possa fazer aqui pode cair por terra, né? É óbvio que há um favoritismo dessas duas equipes, do Galo e do Flamengo, nesse confronto com o Grêmio, mas o mais importante foi que o Grêmio, na reestreia do Wagner Mancini, depois de 13 anos, né, ele já dirigiu o Grêmio em seis jogos, venceu os seis jogos, por sinal, acabou saindo do Grêmio e depois de 13 anos volta a dirigir o Grêmio, já com a estreia, com o reestreia, com o pé direito, vencendo o Juventude e fazendo bom futebol. No segundo tempo, teve um sustinho ali do Juventude, que marcou o segundo gol já quase na reta final da partida, mas que não causou nenhum desespero, se se pode dizer assim, pro Grêmio. Então foi uma vitória extremamente importante pra classificação ou pra uma possível saída desse Z4. E pra fechar essa 27ª rodada, e também a minha coluna aqui na Band News FM, hoje temos a transmissão aqui da rádio do jogo do Corinthians e São Paulo. São Paulo e o Corinthians, 8 horas, no Morumbi. E o São Paulo, pelo menos na minha opinião, esboçou, né, o mesmo time praticamente que empatou o jogo passado contra o Ceará em casa. Um jogo vai ser difícil, porque o Corinthians hoje é um time que propõe jogo, mas o fato do São Paulo jogar em casa e ter que também propor jogo, então eu imagino que vai ser um jogo bem aberto das duas equipes. E o São Paulo vai jogar, tem uma dúvida aí, joga com o mesmo time que jogou contra o Ceará, né, a linha de quatro ali com o Léo, com o Orejuela, que sentiu bastante a volta, né, como titular, o Reinaldo volta na lateral esquerda. E aí tem uma dúvida no meio de campo do Gabriel Neves, do Gabriel Neves e do Lisieiro. Eu, particularmente, iria com o Gabriel Neves, por uma explicação muito óbvia. O Corinthians, no meio de campo, é um time muito competitivo, um time de muita criatividade. Então é importante você ter um jogador de característica defensiva para tentar diminuir esse espaço no meio de campo, que é que eu acho onde o jogo vai ficar muito mais concentrado. E aí, com o Luciano lá na frente, pode ser importante essa participação dele junto com o Caleri. Tomara que o São Paulo consiga vencer, dar uma resposta positiva também nesse segundo jogo do Rogério Senna, por torcedor São Paulino. Por favor, se o jogo ficar concentrado no meio de campo, eu tô bem. Por mais, ficar concentrado dentro da área do São Paulo, que é isso que eu não quero. Pelo amor de Deus, é isso que eu não quero. Denilson neles, com o Denilson Show. Vamos ver se amanhã eu vou estar sorrindo, vou estar tristinho. Com o resultado dessa partida. Amanhã falamos mais desse jogo, que eu vou estar hoje aqui comentando o jogo na Bandidos FM. Show. Valeu, Denilson. Um beço. Nos vemos. Valeu.